Os fios e cabos que são utilizados nas instalações elétricas devem estar de acordo com as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Para verificar a qualidade do material que está disponível no mercado de Cuiabá e Varzagrande, uma fiscalização foi realizada. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, já apreendeu quase meia tonelada de fios de cobre que está fora das novas técnicas. Ou seja, não cumpre o que promete a embalagem, mesmo com o selo do Inmetro. As principais irregularidades de algumas marcas estão na espessura e na quantidade de cobre usada na fabricação. Nessa comparação, o fio de cor preta é de 2,5 mm. O vermelho é do mesmo tamanho, mas quando olhamos a quantidade de cobre, o vermelho é visivelmente menor em espessura. Tem menos cobre. O resultado desse equipamento, o Omímetro, é uma questão de segundos. E quanto maior a resistência do fio, maior as consequências também para o consumidor. Porque o fio, que não tem a resistência adequada, ele provoca superaquecimento, pode se romper. E, claro, os acidentes se tornam mais visíveis. Inclusive, hoje, grande preocupação da indústria e dos consumidores está com os incêndios provocados em imóveis por causa de problemas na rede elétrica. O equipamento atesta a resistência. O fio de cor vermelha com menos cobre foi apreendido porque tem o dobro da resistência que o fio em conformidade com as normas, o de cor preta. Desde 2015, a gente tem realizado o ensaio de fiscalização técnica. O que compreende essa fiscalização técnica? A gente vai testar a resistência elétrica dos fios. Nós temos um equipamento, que é o micromímetro, né? E esse equipamento vai medir a resistência máxima que cada bitola, cada sessão de fio é permitida pela norma. A operação do IPEM encontra com a parceria da verificação do Sindicato das Indústrias de Condutores Elétricos de São Paulo, que busca retirar do mercado marcas de baixa qualidade e punir as indústrias que enganam o consumidor. O trabalho de supervisão do IPEM tem sido muito forte. Nós trabalhamos com ele no Brasil inteiro e uma série de lojas têm sido notificadas, produtos têm sido retirados do mercado e algumas fábricas foram até interditadas e fechadas por causa disso. Mas é difícil para o cidadão normal, para o consumidor médio, ter informação, ter acesso a informação de meios de verificar se esse produto é original, se esse produto está dentro das normas. Então o que nós fazemos é, o Sindicel tem em seu site a lista de associados e empresas que são notoriamente vendedoras de produtos de qualidade, empresas idôneas que podem ser confiadas. O IPEM Mato Grosso atua com outros órgãos de fiscalização, como a Delegacia do Consumidor. A meta é garantir que o mercado maturossense fique livre de marcas com esses tipos de fios que representam um grande risco para o consumidor.